Bruce Lee Bruce Lee, nascido em 27 de novembro de 1940, era um lutador americano de Hong Kong. Diretor, artista marcial, instrutor de artes marciais e filósofo. Filho de Grace Ho e Lee Ho-Chun, um cantor de ópera e ator de cinema cantorês em Hong Kong. A mãe de Bruce Lee, Grace, era de um dos clãs mais ricos e poderosos de Hong Kong, os Ho-Tangs. Como tal, o jovem Bruce Lee cresceu em um ambiente rico e privilegiado. Apesar da vantagem do status de sua família, o bairro em que Bruce Lee cresceu tornou-se super lotado, perigoso e cheio de rivalidades entre gangues devido ao fluxo de refugiados que fugiam da China comunista para Hong Kong, na época, uma colônia britânica. Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos, no hospital chinês em Chinatown, São Francisco, durante uma turnê de seus pais. Embora muitos de seus colegas tenham decidido ficar nos Estados Unidos, o pai de Bruce Lee retornou a Hong Kong após o nascimento de Bruce Lee. Depois que Bruce Lee se envolveu em várias lutas de rua, seus pais decidiram que ele precisava ser treinado em artes marciais. Foi com o pai que ele começou a praticar artes marciais treinando tai chi chuan e kung fu. A maior influência no desenvolvimento das artes marciais de Bruce Lee foi o estudo de Wang Chan. Bruce Lee só começou a treinar particularmente com Yip Man, porque muitos outros mestres se recusavam a ensiná-lo, devido ao fato de ele não ser de origem totalmente chinesa, já que seu avô materno era alemão. No entanto, Bruce Lee mostrou um grande interesse em Wang Chan e continuou a treinar em particular com Yip Man e Wang Chan Liang. Wang Ken Liang, um estudante de Wang, testemunhou um duelo entre Wang e Bruce Lee e observou a velocidade e a precisão com que Bruce Lee era capaz de dar seus chutes. Na primavera de 1959, Bruce Lee entrou em outra briga de rua e a polícia foi chamada. Até o final da adolescência, as brigas de ruas de Bruce Lee se tornaram mais frequentes e incluíam espancar o filho de uma temida família da Tried. O detetive da polícia chegou ao pai de Bruce Lee e disse Com licença, Sr. Lee, seu filho está realmente brigando muito na escola. Se ele entrar em mais uma briga, talvez seja necessário colocá-lo na cadeia. Eventualmente, o pai de Bruce Lee decidiu que seu filho deveria deixar Hong Kong para seguir uma vida mais segura e saudável nos Estados Unidos. Em abril de 1959, os pais de Bruce Lee decidiram mandá-lo para os Estados Unidos para ficar com sua irmã mais velha, Agnes Lee, que já morava com amigos da família em São Francisco. Depois de vários meses, ele se mudou para Seattle em 1959 para continuar seu ensino médio, onde também trabalhou como garçom. Devido à fama de seu pai, Bruce Lee foi introduzido em filmes muito jovem e apareceu em vários filmes quando criança. Ele teve seu primeiro papel como bebê que foi carregado para o palco no filme Golden Gate Girl. Com 9 anos de idade, ele co-estrelou com seu pai em The Kid em 1950 e foi baseado em um personagem de quadrinhos e foi seu primeiro papel principal. Quando ele tinha 18 anos, ele apareceu em 20 filmes. Bruce Lee é mais conhecido como artista marcial, mas também estudou teatro e filosofia asiática e ocidental enquanto estudava na Universidade de Washington e ao longo de sua vida. Bruce Lee e Linda Lee Cadwell se casaram em 17 de agosto de 1964 e tiveram dois filhos. Brandon Lee e Shannon Lee Bruce Lee abriu sua própria escola de Kung Fu na época e estava ensinando Wang Chan. Sua primeira oportunidade nos cinemas norte-americano foi interpretando Kato, assistente do personagem Besouro Verde na série de TV que levava o nome do protagonista em 66 e 67. Ao todo, Bruce Lee fez quatro filmes como protagonista, sendo eles O Dragão Chinês em 71, A Fúria do Dragão em 72, O Voo do Dragão também de 72 e Operação Dragão em 73, além de Jogo da Morte de 78 lançado após seu falecimento. Além disso, fez outras aparições menores como em Detetive Marlon em Ação em 69 e Long Street de 71. Infelizmente, Bruce Lee morreu subitamente em 20 de julho de 1973 de uma reação alérgica a um analgésico no apartamento da atriz Beth Ting. Segundo relatos da imprensa, Bruce Lee estava revisando o roteiro do filme Jogo da Morte no apartamento de Beth, no qual ela teria um papel de protagonista quando ele se queijou de dor de cabeça. Ela lhe deu um único comprimido. Ele então foi dormir, mas quando ela não conseguiu acordá-lo para um jantar com Raymond Chow, Beth chamou uma ambulância. Bruce Lee foi levado às pressas para o hospital Queen Elizabeth, onde foi declarado morto na chegada. A morte de Bruce Lee foi alegadamente causada por uma reação alérgica que resultou em um edema cerebral, inchaço do cérebro. Em 2013, Beth admitiu que ela tinha um relacionamento íntimo com Bruce Lee. A morte de Bruce Lee no auge da carreira o transformou em um fenômeno ainda maior. Bruce Lee é ainda hoje considerado o lutador de artes marciais mais influente do mundo e um ícone cultural. Ao contrário de seu pai, Brandon Lee queria ser conhecido por sua habilidade teatral e não pelos seus conhecimentos marciais. Mas, assim como seu pai, Brandon também morreu muito jovem, aos 28 anos, em decorrência de um tiro acidental durante as filmagens de O Corvo. Bruce Lee sofria de miopia. Ele foi uma das primeiras pessoas a usar lentes de contato, mas, como eram desconfortáveis, ele interrompeu o uso. Ele tinha uma extensa biblioteca. Sua busca insaciável por conhecimento e aprendizado o levou a ter uma biblioteca própria, abrigando mais de 2 mil livros. Ele absolutamente detestava água e não sabia nadar. Ele costumava cobrar 275 dólares por hora para aulas de artes marciais, pelos padrões atuais, equivalente a 1.800 dólares. O jovem Jack Chan apareceu ao lado de seu ídolo em Operação Dragão. Bruce Lee acidentalmente acertou Jack Chan na cabeça, o que permitiu que o jovem Jack Chan passasse algum tempo nos sets com sua maior influência. Bruce Lee e Jack Norris estiveram frente a frente e golpe a golpe no combate no filme O Voo do Dragão, uma produção de 72 em Hong Kong. O patrimônio líquido de Bruce Lee era de 10 milhões de dólares. Bruce Lee morava nessa casa com sua família. Depois de sua morte, a casa foi vendida e transformada num hotel. Mas em 2019, a antiga casa de Bruce Lee foi demolida, apesar de uma campanha de uma década por fãs da lenda do Kung Fu para preservar a mansão. Bruce Lee encomendou um Rolls Royce Courant de ouro em antecipação ao sucesso de Operação Dragão. Mas ele morreria antes do lançamento do filme e a chegada do carro. Mas segundo informações, Bruce Lee era um motorista terrível. Todos os seus amigos disseram isso em entrevistas e ele costumava pedir aos seus amigos para dirigir para ele. Mas e aí? O que você acha de Bruce Lee e seus eternos filmes? Deixe seu comentário.